E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o canal FUTFIFA, hoje finalizamos aqui pessoal DME Grandes Confrontos, tá, nostálgicos, tá, então vou mostrar pra vocês o que precisa pra fazer esse DME, sejam todos bem-vindos, já peço que deixe aquele like aí pra nos ajudar a fortalecer o canal, então tá aqui pessoal, são 4 elencos, tá, vai custar mais ou menos aí 30k aí pra Playstation e Xbox e 36k aí pra PC, tá. Então o primeiro elenco aí é o SG, né, versus Royal Atiwep, né, eu acho que é isso aí, tem que ter pelo menos um jogador da Bélgica aí, tá, esse aqui pessoal é o elenco aqui mais em conta do primeiro aí, tá, então esse elenco é o mais em conta, dá uma pausa, inclusive esse link eu vou deixar na edição do vídeo aí também. Temos aqui o segundo elenco, o Rennes versus Paris Saint-Germain, tá, tem que ter pelo menos um jogador do Paris Saint-Germain, é, tem que seguir exatamente o esquema que eu vou mostrar aqui, tá, esse é o mais em conta aqui do momento, tá, então dá uma pausa aí também, copia isso aqui é o mais em conta aí também pessoal, o segundo elenco que é o Rennes versus Paris Saint-Germain, beleza? Vamos lá então para o terceiro, é, Nápoles versus, é, Nápoles FC versus Juventus, né, é, esse aqui seria aqui o elenco aqui mais em conta que o pessoal estaria utilizando, tá, dá uma pausa aí também, copia aqui, comprar esses jogadores aí se não tiver. Aqui temos então o quarto elenco do Manchester United versus Manchester City, tem que ter pelo menos um desses dois clubes aí no elenco, tá, é, esse aqui pessoal é o elenco aqui mais em conta, tá, então do Manchester City estaria o pessoal utilizando o Ortega, e do Manchester United o Rashford aqui estaria utilizando, tá, e os demais, dá uma pausa e copia desse mesmo esquema aqui, beleza gente? Então, voltando lá, vamos pegar aí a premiação, aconselho quem fazer hoje, não abrir hoje, tá, eu vou abrir hoje, mas deixa para amanhã que é o evento novo aí, vamos ver então aqui o que a gente consegue aqui, lembrando que não é repetível, tá, esse DME, vamos então, são cinco pacotinhos, né, vamos ver se a gente imita em alguma coisa, vamos lá. Vamos lá, o primeiro packzinho aí, vamos ver, atualizando aqui a loja, vamos esperar aí voltar ao normal, ok, então voltou aqui ao normal, depois de algum tempo aqui, né, vamos abrir então os packs, temos aqui um pack pacote Electro Prime jogadores, né, vem seis ouro, seis prata, né, temos aqui também pacote de jogadores raros, né, com 12,83 de garantido, temos pacote ouro ali de jogadores, vamos pelo ouro aqui, lembrando que tudo isso aqui é negociável, tá, então mesmo que venha repetido, a gente consegue tá utilizando aí, tá, gente, consegue tá utilizando, vamos guardar aqui tudo, vamos lá então, mais um, temos aqui então pacote ouro juntos, temos aqui esse aqui que é misturado, né, ouro com o que era misturado, isso aqui, vamos abrir isso aqui, ver o que que vem é andador alemão, meio, veio a carta aí do Miller, 87, bacana, né também é uma forragem boa, né, se for repetido não tem problema, porque aí eu consigo mandar ali pra venda não era, a gente deixa ele guardado pra utilizar em outro DME também serve pra fazer DME, gente, tudo isso aqui serve porque aí quando a gente não precisa gastar nada depois, vamos lá mais um servidor tá bem zoado hoje, muito pesadão aí, né, vamos esperar voltar ok, então voltou aqui, vamos ver qual que a gente vai abrir agora temos esse 7 raro e esse vem 12 vamos começar pelo 3 raro aqui pacote ouro jumbo só telinha, né, dessa vez veio o goleiro vou no 84 84 tá bom vou repetir dali, a gente vai mandar pra venda não é, vamos deixar aqui pra usar em algum DME vem aqui modificador de posição o mosaic 3D da Dinamarca veio o técnico ali vamos ver se custa alguma coisa senão a gente já dá descarte esse aqui não custa nada, vou vou já descartar esse aqui a gente pega no kicksell ali e já pega as coins dele ok, temos aqui então pacote de 7 raros e um pacote de 12 raros vamos lá pelos 7 raros com 24 nesse pacotão não vem nem telinha, né tem bugado normalmente vai chegando assim véspera de de evento novo, né os pacotes começam já não vir mais nada, né interessante assim esse aqui custa alguma coisa é não esse aqui nada vamos descartar também agora vamos lá de 12, né 12 raros um 83 se eu não me engano garantido vamos ver o que que vem ali vamos ver então 12 raros 83 ali garantido vamos ver espanhol veio o cookie bem ruim esse pacote gente bem nefado então véspera de evento esse pacote vira uma tristeza então é isso aqui a gente já manda ali pra manda ali pra venda, né depois a gente vê o preço mostra aqui como é que tá nosso time aí pessoal esse aqui é o time que eu tenho utilizado, né aí temos aqui a carta do choice tag, né que é bem bacana, né essa carta acabou vindo aí no no login diário de ontem, né do número 6 e temos mais alguns aqui no bastante mutante também, né que a gente acabou tirando tem uma Reis, tem um Richarlison tem um DP também que veio, né temos o Camavinga que a gente fez o DME temos o Cross que veio da temporada Buffon tem um Lynx temos outros aqui também, né então temos bastante aí no clube aí temos também a carta do Zambrota que acabei fazendo o Kaká também muito bom temos ali também a carta do Eto, né temos, enfim, né bastante jogadores aqui beleza, gente então é esse tá o time aí, né aqui no Squad Beren a gente já adiantou bastante já estamos com 41 mil pontos ali, né a gente vai deixar pra pegar premiação num domingão lembrando que ainda falta algumas partidas ali, né deixa eu tirar o webcam ainda falta 12, né esses 12 a gente vai deixar pra fazer o objetivo de sexta-feira, né aí já dá já chega a mais ou menos 50 mil pontos ali aqui na divisão normalmente eu nem tenho jogado muito, né ainda tô na sexta ali ainda mas dificilmente eu jogo aqui divisão rival a Champion a gente já tá classificado aí, né no mata-mata estamos classificados aí pra poder jogar aí o mata-mata final de semana, né é o que eu mais jogo pessoal o Fute Champion quando eu jogo às vezes, né divisão rival é bem difícil tá jogando às vezes eu jogo só pra às vezes quando não tem um classificação aí na Fute então jogo só pra pegar isso mas jogar mesmo não jogo e é mais os objetivos, né como vocês veem no canal é mais eu concentro mais em objetivos que aí acaba colocando aqui, né às vezes é Copa, né é isso que eu tenho jogado aí é pra poder trazer aí as cartas aí pro canal, tá então é mais Copa igual isso aqui Copa que você joga amistoso, né então é isso que eu tenho mais feito valeu pessoal até o próximo vídeo tamo juntos valeu